Na hora do almoço está acontecendo uma rebelião aqui na cadeia pública de Primavera do Leste. Segundo informações, o carcereiro Rogério está sendo refém dos presos. É a segunda vez que ele é feito refém aqui nessa prisão, nessa cadeia pública. Há informações também de que houve um óbito aí dentro da cadeia. Ainda não se sabe ao certo se isso foi o que ocasionou a rebelião. São várias informações cruzadas. O coronel Roberto, comandante do 14º Batalhão, já chegou junto com o subcomandante Capitão Cleiton. Já chegou também o delegado Rafael Fossari e também os bombeiros para atender a uma possível ocorrência lá dentro. Obrigada. O delegado saiu por um breve momento aqui da cadeia pública e nos informou que a pessoa que veio a morrer dentro da cadeia é um preso, mas ele morreu a princípio de morte natural. O corpo já foi encaminhado para o IML. Não foi socorrido, só quando foi morto. Ele morreu, aí vem, aí vem perícia, aí vem não sei quem, aí vem todo mundo. Só me causando por falta de quem? Por falta de administração. O diretor daqui não tem capacidade de me comandar, nem é possível, nem é possível, pode cuidar de uma lei, mas beleza? Aí por que que nós estamos fazendo isso aí? Para chamar aqui, olha lá o motor, cadê o defensor público? O motor está aqui. Aí ele chamou, eles pedindo, esse aqui, assim que não, tudo bem, tá ouvindo? Aí a gente chamou, só você tem aqui a presença dos senhores aí pelo seguinte, ou uma negociação, a gente abre o coração do que está se passando dentro da unidade. Segundo informações do doutor Rafael Fossari, há cerca de 130, 150 presos aqui hoje na cadeia pública de primavera. Mas de acordo com as informações dele, apenas uma das alas e o pessoal que estava no banho de sol se aderiram à rebelião. O restante dos presos ainda estão acomodados e não estão participando da rebelião. O diretor fala, olha, apitou a cigarra, vocês entram para o barraco, entram para cima. O senhor traz agora o agente de carcelagem, por favor. Agora vem outra coisa. O que nós estamos solicitando aqui, o comandante, a palavra dele já, não precisa contaminar. Entrar espancando, quebrando, nada, os agentes podem entrar normal, pode entrar revistar a casa se quiser, você está entendendo? Os agentes podem entrar normal, não vai ter problema. Não pode bater também. Não pode bater também. Não pode bater. Muito obrigada. lockou-se 受益 A excelência Isso acabou pardon A excelência assunto A excelência giving E aí E aí Segundo informações, tudo teria acontecido porque Newton dos Santos Bailão, de aproximadamente 37 anos, estava preso por homicídio, ele é de Barra do Garça, mas estava aqui para uma audiência, ele morreu hoje de manhã aqui de morte natural. Então os presos reclamaram que ele não teria tido assistência de saúde, ele não teria tido cuidados médicos necessários. Por isso eles reivindicaram aqui e pediram alguém dos direitos humanos para que eles pudessem falar. E a imprensa porque eles queriam deixar registrado todas as reclamações. Tudo já foi resolvido. Neste momento estamos aguardando que o delegado, o coronel saia para nos falar o que houve. Música 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 algum resquício de sangue, algum resquício de alguma luta corporal, para ver se não teria sido morte natural. Em princípio, não constataram nada disso. Então, vamos aguardar o laudo do médico e eles reclamam que deve ter demorado um pouquinho o atendimento médico. Agora, vamos conversar com o diretor também para ver qual foi essa situação e vamos encaminhar para a Delegação Municipal o colega a curar essa questão do óbito na cadeia pública. E chegamos a um consenso, junto com os presos, de atender algumas demandas deles. Inclusive, uma delas era a presença da imprensa e do Ministério Público. E assim o fizemos. Nós conduzimos a negociação e, graças a Deus, eles entenderam a nossa fala, a nossa fala firme, mas entendendo também o lado deles, que também tem as suas demandas. Graças a Deus, chegamos a um consenso e acabou a rebelião.